Rapaziada, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Esse é meu quadro favorito É até um quadro mais difícil de produzir Você tem que pensar em vários temas, vários assuntos Mas eu prefiro até gravar esse quadro do que o pré-jogo Então quem puder dar uma moral, deixar o like, se inscrever no canal E ficar até o final Eu acho que você não vai se arrepender Eu acho que a gente traz vários pontos diferentes, várias visões diferentes E eu queria dividir essas visões com vocês, beleza? Então deixa o like, se inscreve Ajuda a gente a crescer cada vez mais O sonho dos 25 mil tá chegando A gente precisa de vocês O like de vocês é fundamental, beleza? Então vamos pegar nosso celular que tem um roteirinho aqui, né? Pra falar de 10 pontos de Atlético e Operário E a gente vai começar, obviamente, pelo número 1 E não tem muito o que desenrolar não, tá? Acho que isso vai acabar entrando bastante na temática do próximo vídeo Que tem vídeo uma hora aí, a gente começa a nossa live às 16 Mas... Osório deveria ter levado o Leogodói pro jogo Não tem muito mistério, tá? Acho que já passou da hora de ficar adiando essa estreia do Leogodói Já passou da hora de ficar nessa de... Ah, irmão Um jogador do nível do Leogodói, um jogador da qualidade do Leogodói Deveria já ter estreado com a camisa do Atlético Não tem mistério Osório tá adiando algo que ele não deveria adiar Ele tá comprando uma briga que ele não deveria comprar Beleza? Número 2 Entregar uma boa atuação antes do clássico É fundamental Chegar no clima bom O Atlético, ele já vai pressionado pelo clássico O Atlético já vai pressionado pela última atuação no Couto Pereira O Atlético já vai pressionado pelo histórico de postura que existe Envolvendo o Atlético e Curitiba Principalmente quando o Atlético tem mais time que o adversário Então, atenção Quanto mais o Atlético convencer o seu torcedor Que o trabalho vem sendo bem feito Mas o Atlético vai ter paz pra trabalhar Eu falo isso do Osório Eu falo isso dos jogadores Esse Atlético precisa de paz Esse Atlético precisa de credibilidade E no final das contas E só as vitórias vão trazer isso Número 3 Kaique Rocha Foi o zagueiro que mais ganhou espaço nesse início de ano Eu confesso que eu não sou nenhum grande fã do Kaique não, tá? Eu acho que o Kaique é um zagueiro Que tem alguns problemas Difíceis de se lidar Mas não tem como negar O jogo contra o Londrina foi mais um bom jogo do Kaique Eu acho que até pelo início de temporada Que ele teve ali Muito próximo ao gamar Eu acho que ele ganhou um pouquinho mais de ritmo de jogo Não sei Mas eu acho que o que dá pra dizer É que vem fazendo um bom início E nessa vaga aberta ali ao lado do Gamarra Tiago Heleno Pedro Henrique Ó, cuidado com o Kaique Rocha Acho que vem começando bem o campeonato de verdade Esse aqui Eu preciso deixar claro O ponto de número 4, tá? Eu não sou um grande hater do Vinicius Cauê Eu não acredito que o Vinicius Cauê seja péssimo Mas eu acho que Deve ser o último jogo Antes do Vinicius Cauê Antes do retorno do Esquivel E eu acho que o Atlético vai melhorar muito Com a saída do Vinicius A chegada do Esquivel Eu acho que tudo que o Vinicius Cauê Ele faz e o Esquivel faz muito melhor Então acho que o Atlético ganha em saída de bola O Atlético ganha em jogo no meio campo Tô curioso pra ver essa mudança Número 5 Se isso acontecer durante o jogo Você tem a obrigação de vir aqui no canal Lembrar de mim, hein? Saída de bola do Atlético Contra um time que marca individual Que é o Operário Não pode ficar sobrecarregado No Fernandinho Não pode O Fernandinho vai sofrer O Fernandinho fisicamente Ele não é uma peça Que tá numa posição Que vai dar dinâmica Que vai se movimentar muito Que vai fugir de marcação Se o Filipinho jogar Vai ter que ajudar o Fernandinho Se o Eric jogar Vai ter que ajudar o Fernandinho Os zagueiros Vão ter que ajudar o Fernandinho Eu acho que talvez seja a maneira mais fácil Do Operário machucar a gente É nesse sentido Pressionando o Fernandinho Diminuindo o espaço E fazendo com que a gente rife a bola E fazendo com que a gente force E eles possam roubar a bola Nesse momento inicial da jogada O Filipinho é muito mais É muito mais Que um volante que sabe desarmar Isso só o tempo vai mostrar pra vocês, tá? Eu posso falar o que foi Aqui do Filipinho Mas isso só o tempo pode falar pra vocês O que eu posso dizer Em relação a minha expectativa Eu tô falando de um volante Que eu acho que tem grande potencial De dominar o meio campo do Atlético Eu posso tá errado O Filipinho pode não jogar nada Mas a minha expectativa É de um cara Fisicamente muito preparado Competitivamente muito disposto A tá lutando por cada bola No meio campo Que já tem uma parte técnica Muito acima da média Agora a questão é Precisa de competitividade E eu acho que o Filipinho Ele chega exatamente pra isso Eu tô muito ansioso Tanto pra estreia do Filipinho Quanto pra estreia do Dior Número 7 Tá acabando Christian se encaixa Em qualquer jogo Que o Osório quiser Porque O Osório ele vai E fala Que quer um jogo De toque de bola Mais ofensivo Papapá Mais protagonista Mas a gente já viu o jogo Assim Inclusive pra mim Foi a melhor versão Que eu vi do Atlético Até agora Foi a melhor versão É... Porque eu acho que Respeitava mais A característica dos jogadores E o Christian fez parte disso A dinâmica que o Christian Deu ao meio campo No jogo contra o PSTC Foi muito boa Mas se o Atlético Precisar de um cara Em transão O Christian sabe Se esse cara O Atlético Em alguns momentos Já precisou Ter essa saída rápida Inclusive contra o próprio André Se o Atlético Precisar de um jogo De cruzamento O Christian Ele sabe Se juntar aos outros Gerar superioridade numérica Na zona da bola E buscar cruzamento Então Eu sou muito tranquilo Em relação à escalação Do Christian Porque O que o Osório pediu E eu acho que o Osório Ele tá testando muita coisa Mas o que o Osório pediu Dá pra contar Tranquilamente Com o Christian Número 8 A titularidade De Bruno Zappelli Não deveria ser debatido E eu não sei Nem ser um debate Eu só quero deixar Isso muito claro Pra vocês Não deveria ser debatido Ah, mas o Zappelli Tá sendo titular Porque vai ser poupado No próximo jogo Não sei Mas se for É um erro Da mesma maneira Que o Osório Tá errando E não levar o Godoy Ele tá errando E não botar O Zappelli Numa posição De destaque Porque merece Porque tecnicamente É muito acima Porque faz o time Ser mais criativo Faz o time Se sentir mais confortável Com a bola Faz o time Ter mais soluções No último terço Não tem porquê O Atlético Abrir mão Do Zappelli Titular Número 9 Osório Não vai abrir mão De Canob Coelho juntos É até uma Uma heresia Abrir mão Do Zappelli Não abrir mão De Canob Coelho Mas cada vez Eu sinto mais isso Já te falou Quando o Osório Chegou Que ele gosta De jogar com pontas Que o jogo dele Passa muito Pelos pontos Então assim Não tem muito mistério Nesse sentido O Osório Ele vai Optar pelos pontos Que estão em melhor fase E na minha visão Esses pontos São sim Canob E Coelho Inclusive Jogando juntos Mas Deixando claro O Coelho rende melhor Pela direita E o Canob Rende melhor Pela esquerda É pra terminar Rapaziada E pra terminar Tem um ponto aqui Que o Atlético Não sabia Quanto o Lucas de Orio Seria importante O que eu quero dizer com isso O cara nem estreou E você já acha Que ele é importante Óbvio cara O Atlético é um time Que cruza a bola Pra cacete Como é que eu vou falar Que o Diório Não é importante Um cara alto Um cara forte Um cara de antecipação Um cara de imposição Como é que eu vou falar Que esse cara Não é importante Pro Atlético Não é pouco importante não É muito importante Então tanto o Diório Quanto o Felipinho Sejam bem vindos E o restante Vão jogar bola Estão precisando O Atlético ainda Tá precisando se provar Bom início de temporada Invencibilidade Mas o Atlético Ainda tá precisando Se provar Valeu Tamo junto É nóis Encerrando mais um conteúdo aqui Lembrando 4 horas tem live 1 hora tem vídeo Tamo junto Vambora